Todo mundo está pensando, meus sonhos devem ser realizados. Minha bênção para você é que seus sonhos não sejam realizados. Deixe algo que você não poderia sonhar acontecer com você. Não desperdice sua vida sonhando. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Veja, o que quer que você faça em sua vida, estou certo de que cada um de vocês sairá por aí e fará coisas diferentes, mas o que quer que você faça é muito importante, é relevante para o mundo em que estamos vivendo? Olá? É muito importante, é relevante? Suponha que você estabeleça uma meta hoje. Nos próximos 25 anos é aqui que eu quero estar. Nesses 25 anos toda a situação mudou, mas você ainda segue nesse caminho porque você deseja atingir seu objetivo. Não é um desastre? Então, todo mundo está pensando, meu sonho deve ser realizado? Deixe-me dizer qual é a minha bênção para você. Minha bênção para você é que seus sonhos não sejam realizados. Deixe algo que você não poderia sonhar em sua vida acontecer com você. Porque, com o que você pode sonhar? Estou lhe perguntando, com o que você pode sonhar? Apenas um pouco de exagero daquilo que você já conhece, não é? Você pode sonhar com algo totalmente, absolutamente novo, que não está na sua experiência? Então, você está descartando todas as possibilidades da vida, simplesmente porque você definiu um objetivo. Porque alguém está lhe dizendo, você deve ser orientado por objetivos, orientado por objetivos. Não! Não seja orientado por objetivos. Trabalhe constantemente em como aprimorar esse pedaço de vida. É como... Você sabe? Você tem um carro Maruti. Nada de errado com ele. É um bom carro para ir para casa e para o escritório. Mas você quer correr na pista de Fórmula 1. Bem, as quatro rodas irão em quatro direções diferentes. Se você quer ir nesse tipo de velocidade, você não sonha. Você constrói a máquina, não é? Da mesma forma, se você realmente quer ir a algum lugar em sua vida, você constrói esse aqui. Não se preocupe com a porcaria do objetivo. Nós não sabemos quais oportunidades o mundo abrirá amanhã de manhã. Como você sabe? Apenas... Apenas faça de você um ser humano fantástico. Você verá. A vida se abrirá de um milhão de maneiras diferentes. Mas se você tem um pequeno sonho bobo e trabalha para ele a vida toda, qual é o sentido disso? Então, que seus sonhos não virem realidade. Deixe que algo que você não poderia sonhar aconteça com você. Não perca sua vida sonhando. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Existem milhões de portas. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Mantenha seus olhos e tudo mais que você tiver abertos e veja. Obrigado.